Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Fabrício Campolina, sou presidente da Johnson & Johnson MedTech Brasil e no nosso MedTech Talks de hoje vamos falar sobre linhas de cuidado, a tendência em saúde baseada em valor. E para conversar sobre esse tema interessantíssimo, temos aqui conosco Dr. Carlos Loja, diretor-geral do Cristóvão da Gama, DASA. Como vai, Dr. Loja? Muito bem, Fabrício. Obrigado, obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês hoje. Super feliz de recebê-lo. Temos também a Dra. Gisele Nader, diretora técnica da Santa Casa de Porto Alegre. Seja bem-vinda, Dra. Gisele. Olá, tudo ótimo. Muito obrigada, Fabrício, por esse convite super especial para estar aqui com vocês. Obrigado e também temos aqui Silvio Junqueira, nosso diretor sênior. Seja bem-vindo, Silvio. Obrigado, Fabrício. Ótimo estar com esse pessoal aqui para a gente falar de um tema tão interessante. E para começar, eu acho que a gente precisa explicar o que é linha de cuidado, né? Como linha de cuidado é diferente de jornada de paciente ou como ela se complementa. E eu queria ouvir um pouquinho o Silvio, que eu sei que tem uma paixão por esse assunto, nos contando o que é a tal da linha de cuidado. Bom, a linha de cuidado eu vou tentar dizer de uma maneira simples, né? Para que nem todo mundo que conheça possa se familiarizar. Bom, a linha de cuidado é quando nós organizamos, aí escolhemos uma patologia primeiramente, né? E dentro dessa patologia, colocando o paciente no centro, nós organizamos o fluxo desse paciente e os serviços que eles vão ser utilizados ao longo do tempo. Na linha de cuidado também, quando nós avançamos nela, é muito importante medir tanto os desfechos clínicos, ou seja, o resultado clínico desse paciente, assim como os custos ao longo do tempo. Que isso daí compõe a equação da saúde baseada em valor. Entendi. Então, assim, a jornada do paciente... Fico imaginando o meu caso aqui. Eu sinto algum sintoma e eu vou fazendo as minhas próprias escolhas, algumas certas, outras completamente equivocadas, e é uma jornada única que pode dar muito certo, pode dar muito errado. Quando a gente constrói uma linha de cuidado e me colocam dentro dessa linha de cuidado, eles me ajudam a fazer as melhores escolhas para a minha própria saúde e olhar aquele episódio de maneira mais integrada, é isso? Exato. Eles colocam dentro de algo organizado, né? Para o paciente não ficar navegando. Todos nós já fomos pacientes uma vez na vida, né? Então, em algum momento, você passa por um lado, a pessoa te diagnostica, você demora duas, três semanas, vai até outro serviço, de repente, hoje já está tudo digitalizado, muitas vezes se perdiam, né? Os prontuários de paciente, nós que somos aqui um pouco mais antigos, lembrando aí da parte quando era tudo por papel. Então, isso desorganiza muito, esse paciente acaba sendo um pouco perdido no sistema de saúde. A linha de cuidado é quando um serviço, ele consegue organizar que esse paciente, ele passe pelas etapas corretas para receber o tratamento correto, num melhor momento, para ter os melhores resultados. Bom, agora que a gente já entendeu o que é, é muito bom a gente poder ouvir na prática como que isso está acontecendo pelo nosso país. Doutora Gisele, eu sei que tem um caso maravilhoso, que inclusive foi premiado internacionalmente, né, na área de uma linha de cuidado de bariátrica. Você pode contar um pouquinho para a gente? Claro, com certeza, grande prazer. Bom, a Santa Casa de Misericórdia, para que a gente possa contextualizar, é uma instituição filantrópica, que tem 220 anos, né, e que há dois anos entendeu que no seu planejamento estratégico precisava colocar o cuidado centrado no paciente e organizar o seu escritório de valor. Então, há mais ou menos dois anos, nós construímos o nosso escritório de valor, e bem nessa linha que o Silvio estava colocando, identificamos quais eram as condições clínicas mais prevalentes, de maior variabilidade e de maior custo, e que impactavam diretamente na saúde do nosso paciente, mas também na sinistralidade da operadora, no bolso do médico e assim por diante. Então, nós construímos algumas linhas estratégicas, e uma delas é essa, que é a linha que nós tivemos a grande oportunidade de apresentar no case do Centro Europeu, de VBHC, e fomos finalistas com o único case brasileiro, apresentando a jornada do paciente com síndrome metabólica. Então, nós costuramos isso a muitas mãos, né, nós tivemos vários players envolvidos, a Johnson & Johnson, nós tivemos uma operadora de saúde, e médicos que pertencem ao nosso corpo clínico, que entenderam que ao invés de nós termos um centro de tratamento de obesidade, cirúrgico, que era o que realmente a Santa Casa tinha, era um CTO cirúrgico, a gente precisava construir uma linha de cuidado para o paciente com sobrepeso e obesidade. Então, nós redesenhamos todo esse processo, fazendo a porta de entrada acontecer através do endocrinologista, onde ele faz uma avaliação inicial, se esse paciente tem indicação de avaliação com nutricionista, psicólogo, fisioterapia, assim por diante, a equipe multi, então, faz todos os atendimentos, e por um determinado período de tempo ele é acompanhado nessa linha clínica. Se eventualmente há falha terapêutica, aí então nós recomendamos que esse paciente vá para uma intervenção cirúrgica. Na intervenção cirúrgica, aí nós contamos com a parceria da Johnson & Johnson, onde a gente trabalha com uma plataforma específica que faz análise de TDABC, que é uma metodologia específica da geração de valor em saúde. Então, de forma muito resumida é isso. Depois a gente acompanha esses pacientes no domicílio, com questionários validados e com periodicidade de tempo pré-determinado. Então, a gente consegue saber como foi o procedimento para esse paciente do ponto de vista de qualidade de vida também. Excelente. Pelo que você está compartilhando com a gente, por um lado você consegue olhar aquele paciente de maneira integral, não só como um paciente cirúrgico ou um paciente clínico. E imagino que isso deve gerar uma qualidade de saúde muito maior para o paciente. Vocês estão já vendo isso na prática? Já. A gente mede tanto os desfechos de mortalidade, readmissão em UTI, emergência, infecção, que certamente reduziram após a implementação da técnica e dos protocolos, mas a gente também consegue avaliar a satisfação desse paciente. Então, o NPS é muito alto. O nosso paciente tem um NPS superior a 90 e o índice de remissão de comorbidades, diabetes, hipertensão, também está sendo aferido e também teve uma queda significativa. Então, a gente tem tido muitos ganhos ao longo da jornada para todo mundo que está dentro dessa parceria. Porque, de certa forma, nós nos tornamos uma referência. Aumentamos o volume, com isso mais operadoras têm nos procurado para direcionamento de volume e os profissionais da área médica estão enxergando que podem conhecer e se comparar com eles mesmos e com os outros colegas. Então, eles também estão vendo o valor nessa parceria e estão pedindo para entrar nesse projeto. E que outro ponto muito interessante, se a gente vai para a forma tradicional, que é o FIFO-Service, que se remunera por volume, o profissional de saúde, quanto mais faz, mais ele é remunerado. No caso, como você descreveu, você tem um bônus que é relacionado à qualidade da saúde que ele está entregando. Então, no caso, o incentivo que é entregue para os profissionais da saúde é entregar a melhor qualidade assistencial em vez de procurar ter volume. Isso muda tudo, não muda não? Muda tudo. Você tocou num ponto super importante, né? Quando a gente olha para a equação de valor do Michael Porter, numerador, mensuração de desfechos clínicos, experiência sobre o denominador de custo. Essa equação, ela só funciona se for pertinente. Porque se o procedimento cirúrgico for inadequado, indicado de forma inadequada, a gente perde a pertinência, a gente perde todo o restante da equação. E o que acontecia, isso é que acontecendo, porque o FIFO-Service é dominante, né? E a gente sabe que ele também vai continuar existindo. Ele está na mesa e ele vai continuar existindo. O que acontecia, muitas vezes, era uma superindicação, uma variabilidade injustificada por superindicação de procedimento cirúrgico. E aí, o primeiro ponto que eu acho super bacana de destacar é quando nós trouxemos isso para o grupo médico, dizendo, olha, nós precisamos avaliar a pertinência da indicação. E aí, a gente vai construir junto um modelo para fazer o procedimento em quem realmente precisa. O primeiro ponto foi, nossa, mas isso vai mexer no meu volume. e isso vai mexer no meu volume e eu não sei se é bem isso que eu quero. E aí, nós fizemos um trabalho todo mostrando e apresentando o quanto as operadoras de saúde estavam engajadas em ser encaminhadoras para esse processo. E aí, eles resolveram mudar esse mindset e dizer, ok, nós estamos dentro, porque agora nós vamos receber um público que é direcionado porque aqui tem pertinência. Então, nesse momento, a gente está tentando trabalhar o modelo de dor lumbar para fazer da mesma forma, porque é outro procedimento que tem uma superindicação enorme e um custo altíssimo para o sistema de saúde. Excelente. E a gente está falando aqui de uma doença crônica não transmissível, que é a obesidade, que ter essa visão integrada muda tudo. mas tão importante como a gente conseguir ter uma linha de cuidado para doenças crônicas não transmissíveis, a gente melhorar também o diagnóstico precoce, que para algumas enfermidades é um grande desafio. E, né, doutor Lodge, eu sei que vocês têm um caso pioneiro e também transformador que vocês estão implementando o custo do hormônio da grama em relação à endometriose, que endereça essa questão do diagnóstico precoce. Você quer contar um pouquinho para a gente? Claro, Fabrício. Obrigado. Você me permite só fazer um comentário do que a doutora Izely falou. É muito legal ouvir, porque eu acho que tem um outro ponto que é crucial para o sucesso, é trabalhar com a condição de saúde. Ela falou, a linha de cuidado da bariátrica, existe tratamento cirúrgico à bariátrica, mas a condição de saúde é a obesidade. E tratar a obesidade de forma integral e integrada é o sucesso. Eu achei muito legal quando ela falou que o que ela está fazendo agora é na dor lombar, não é na cirurgia da coluna. Exatamente. A consequência é eventualmente ter mais pertinência e assistividade nas intervenções sobre a cirurgia, sobre a coluna. Mas o tratamento envolve muito mais coisa que provavelmente vai ter educado físico, nutricionista, psicólogo, e tem muito mais coisa envolvida. É muito legal. E pensando nisso, o que a gente pensou na endometriose também? Ouvindo a doutora Izely falar a respeito da análise, a gente também colocou dentro da nossa empresa, um dos pilares é centrar o cuidado no paciente. A gente entendeu que existia, para a saúde da mulher, uma oportunidade muito grande de trabalhar a questão da endometriose. A literatura mostra que até pouquíssimo tempo atrás, o tempo entre o diagnóstico e o tratamento correto para uma paciente que sofre de endometriose girava em torno de oito anos. A gente está falando de uma mulher que sofre com dores incapacitantes de forma regular e frequente durante um período longuíssimo de oito anos por conta de falta de assertividade, não existe um padrão para estabelecer esse diagnóstico nem uma intervenção que seja mais assertiva. E aí a gente decidiu, no ano passado, curiosamente a gente também refundou, ou fundou, era um escritório de navegação e a gente reformulou o escopo desse escritório, trazendo para um escritório de valor, onde a gente tem um time que trabalha hoje dedicado lá e a gente, além da endometriose, tem mais oito linhas de cuidado, mas a endometriose foi um caso super bacana porque a gente observou uma coisa que você falou que eu achei muito importante, Fabrício, que é como a gente diminui o sofrimento da população, trazendo pertinência, reduzindo o custo de atendimento para a gente chegar lá. Não é incomum o profissional que trabalha com a endometriose chegar a uma paciente, primeiro, em condição de saúde, tanto mental quanto física, bem debilitada pelo sofrimento que vem e com um pacote de exame gigantesco. Cinco, seis, sete, oito ressonâncias, já passou para pelo menos dois, três médicos, isso quando não teve alguma intervenção cirúrgica prévia que não resolviu o problema dela. E ela continua sofrendo com as mesmas coisas depois de uma hipopéia buscando atendimento. Então, a gente observou, consolidando esses dados, dando um exemplo, a gente quando começou a fazer, era sete anos o tempo entre o início do sintoma e um tratamento que ela tinha conseguido. hoje, a gente já tem 140 pacientes nessa linha de cuidado e hoje o tempo entre o início do diagnóstico e o tratamento já está em cinco anos. Ou seja, o fato de você abrir a porta atrai pessoas ou mulheres que estão passando por esse sofrimento de forma mais cedo, tendo assertividade no diagnóstico ou fazendo até a buscativa. Hoje, a gente tem ferramentas GNLP que vão na rede diagnóstico que nos cerca, buscar oportunidades de a gente fazer a interlocução com os médicos delas, entendendo, propondo para eles, olha, existe aqui uma patologia, como o senhor quer tratar, o senhor precisa de algum apoio, ter alguma forma da gente contribuir com o tratamento da sua paciente para que a gente evite eventualmente uma cirurgia, mas que a gente, de fato, se tiver que fazer, que a faça no momento mais oportuno para que reduza o risco de ter alguma complicação, para que diminua a complexidade da intervenção, para que a gente consiga ser assertivo e diminuir o sofrimento dessa família, né? Porque certamente não é um impacto só na mulher, mas é um impacto na família como um todo. Então, isso tem sido muito rico para a gente, Fabrício, porque eu costumo dizer que é mais do que o resultado em si, que é muito bacana para a paciente, mas é o resultado para a gente, que o que traz de aprendizado é uma enormidade. A gente vê o questionário padrão que a gente usa também um questionário validado, o EQ5D3L, isso é só uma sigla que fala sobre os domínios, ele tem cinco domínios, mas específicamente endometriose, o domínio de dor e de ansiedade e depressão, eles são muito impactados quando a paciente chega. E aí, quando a gente faz o acompanhamento em tempos determinados no pós, a gente vê o quanto que esses indicadores melhoram no tempo. Taxas até de 70, 80% de melhora, pacientes que têm dor 8, 9, passam a ter ou ficar sem dor ou dor 1, 2, toleráveis durante o período menstrual, que não sei o quanto é possível extinguir a dor, mas certamente torná-la tolerável é uma melhora considerável da qualidade de vida dessa mulher, né? E o domínio de ansiedade e depressão também tem um impacto muito grande. Foram aqueles dois que a gente observou os maiores impactos de um tratamento mais assertivo. E lá também a gente trabalha pela condição de saúde, então não é, apesar de ter uma equipe multidisciplinar, bem treinada, com uma formação ótima para tratar a complexidade, a gente tem apoio de urologistas, cirurgiões da pele digestivo, ginecologistas, psicólogos, nutricionistas, enfermeiros. A gente faz tanto tratamento clínico quanto cirúrgico, quando surge dentro do nosso ambulatório a gente permanece em acompanhamento, mas quando vai fazer apoio para alguma outra instituição, que é o nosso foco, a gente dá orientação inicial, faz a proposta terapêutica, conversa e alinha com o médico assistente e consegue devolver essa paciente já numa condição mais adaptada para que o médico assistente conduza o resto do tratamento. Então acho que o foco é bem esse, na condição de saúde, o tratamento vai variar se vai ser clínico ou cirúrgico, dependendo das condições, a gente criou lá a trilha, como o Silvio muito bem citou aqui para a gente, ela é adaptável porque cada paciente tem a sua particularidade, então já compartilhando uma das dificuldades de a gente fazer isso é a gente adaptar para a realidade de cada paciente, ele é de cuidado, não pode ser uma coisa engeçada, mas tem sido muito enriquecedor para nós fazer isso. Doutor Lóio, super inspirador essa história, assim como também a da Santa Casa e eu fico imaginando que é um tema que é fundamental para os pacientes, para a família dos pacientes, obviamente traz muita satisfação para todos os profissionais que estão envolvidos, mas para a sociedade também. A gente o tempo todo fala que o sistema de saúde ele não é sustentável da forma que está e uma das formas a gente conseguir mudar essa trajetória, acredito eu, através de linhas de cuidado. Você pensando a endometriose especificamente, relatos de que em média tem dois dias de dores incapacitantes para essas mulheres que sem dúvida alguma devem ter as atividades delas extremamente importantes que pelo menos parte do mês ela não pode estar produzindo. E outro aspecto importante também, a gente geralmente fala muito de mortalidade, mas a gente quer viver com saúde, ninguém quer viver sem qualidade de vida. Então, acho que você poder restaurar a qualidade de vida para uma paciente que sofre pelo menos dois dias por mês com dores incapacitantes, ou no caso da doença lombar, eu tive dor lombar, graças a Deus resolvi com fisioterapia. Mas isso pode acabar com a qualidade de vida de uma pessoa e a gente quer viver e quer viver bem. E outro ponto que você tocou foi o uso de inteligência artificial, NPL Natural Process Language para poder fazer essa busca ativa. E aí eu aproveito e faço um gancho para o Silvio, como que transformação digital pode ajudar a levar essas linhas de cuidado para o próximo nível? Perfeito, Fabrício. Eu acho que assim, quando a gente começa a pensar o que a digitalização nos ajuda, vamos lembrar que muito do que quando a gente começa um projeto de linha de cuidado, seja na Santa Casa de Porto Alegre, no Cristóvão da Gama, algumas vezes é manual. Captura de dados hoje ainda é manual, o desenho do processo é manual, a própria interação com o paciente algumas vezes, você falou da navegação, da enfermeira navegadora, às vezes é de uma maneira ainda analógica. Então, como a parte digital pode potencializar isso? Então, a gente começa definindo aí o que vai ser capturado ao longo do tempo e você já automaticamente tem aqueles dados dentro de um banco que vão te gerar insights para você tomar decisões ao longo do tratamento. Outro ponto que a digitalização pode ajudar é justamente na comunicação do paciente. Hoje, é através de chatbots e de NPL, como foi colocado NLP, não é NLP, é NLP. Não fala chatbots, não é chatbots é palavrão. Ninguém aguenta aquele negócio lá, você está bem, um sim, dois não. Aquilo é horrível. Aquilo lá é para desengajar. É NLP, então a gente começa a ter esse paciente que ele tem uma dúvida em casa. Todo mundo, já foi paciente, já falei isso aqui hoje, tem algum momento de dúvida e o paciente às vezes ele fica naquela angústia, ele não conversa e aquilo piora às vezes a condição clínica dele em casa. Então, quando você provê algumas ferramentas digitais, principalmente na comunicação com esse paciente, isso pode auxiliar muito, talvez esse paciente ter uma orientação para um episódio que naquele momento está facilmente de tratado, não evoluir e virar algo crônico e acabar aparecendo no pronto-socorro, interferindo no desfecho. Então, eu vejo hoje a transformação digital podendo ocorrer e auxiliar muito tanto na comunicação com o paciente, provendo informações para ele no momento na hora mesmo do que está acontecendo, até como na ajuda da captura dos desfechos, na mensuração dos processos, isso tudo leva a uma otimização, que é um ponto que a gente ainda não falou aqui, do tratamento desse paciente, porque a linha de cuidado, além dela prover e trabalhar a condição clínica, um dos pontos é otimizar esse paciente dentro do tratamento dele e a PAI e as ferramentas digitais podem contribuir muito nisso. Deixa eu ver se entende, eu sou um paciente, tive alta, não queria ir para casa porque eu estou sendo super bem cuidado, no que são da Gama, na Santa Casa, mas tem que voltar para casa. Aí eu vou com aquele frio na barriga, rezando para nada complicar e diferente das outras vezes, eles me falam que agora um robozinho de interesse artificial vai estar falando comigo todo dia para ver se eu estou bem. E aí eu acordo no primeiro dia que eu chego em casa e eu sei lá a mensagem, Oi Fabrício, como é que você está? Está tudo bem? Como é que você dormiu? Falei, não, dormi bem, estou me sentindo bem, tranquilo, continua aí e aí eu vou indo. Aí no dia seguinte eu não passei muito bem de noite e aquele mesmo robozinho fala, Oi e aí, como é que foi essa noite? Eu falo, putz, eu fiquei com um pouco de falta de ar de noite e aí ele vira e fala para mim, olha, isso é preocupante nesse momento da sua recuperação, eu vou pedir para uma enfermeira navegadora ligar e se for o caso te trazer de volta para cá. E aí, é isso que você está falando, ou seja, eu vou ser cuidado, só que isso é escalável, ao invés de você ter, sei lá, mil enfermeiros navegadoras tendo que fazer isso que obviamente é inviável, você tem essa aplicação dando escala para isso e isso muda tudo, é isso? É isso, é um hospital sem paredes, você continua o seu tratamento hospitalar ali, mas não necessariamente dentro da infraestrutura do hospital, então você acaba eliminando o próprio hospital, o próprio médico, o próprio tratamento desse paciente longe das paredes e aí esse paciente sendo monitorado no bom sentido, ou acompanhado, acho que é uma palavra melhor do que monitorado, durante toda a condição clínica dele até que se resolva. acho que isso é sensacional, na verdade, infelizmente, a gente ainda não chegou nesse ponto, a gente dentro da Santa Casa hoje, a gente trabalha com a enfermeira navegadora, nós temos uma enfermeira navegadora, ela aplica o questionário para avaliar qual é o grau de necessidade de cada um dos pacientes para ver o grau de navegação e tem um projeto super bacana que está sendo conduzido lá no Sistema Único de Saúde, a gente está trabalhando com as pacientes com câncer de mama e neoadjuvância, que pertencem a um posto de saúde e que estão em tratamento na Santa Casa. Então, a gente consegue fazer esse link da atenção primária ao intra-hospitalar e a enfermeira navegadora está à disposição 24 horas, 7 dias por semana. Isso reduziu a visita à emergência de uma forma drástica em mais de 50%, porque uma simples náusea foi retirada de dúvida naquele momento e a paciente não, eu não vou nesse momento até a emergência. Então, elas estão achando também a satisfação é fantástica, elas têm o telefone da enfermeira navegadora e elas levam até o posto e dizem, olha, tem uma enfermeira que me acompanha mesmo pelo SUS e eu brinco que às vezes a gente tem um cuidado até melhor no SUS do que no convênio e no particular, está sensacional. Quero muito chegar nesse momento em que a gente possa ter realmente implementado isso de forma escalável, né? Porque hoje, tanto a navegação quanto a mensuração dos desfechos no pós-alta, elas são muito humano-dependentes e aí a gente vê às vezes alguma dificuldade do paciente também em responder nos aplicativos. Nós fizemos um piloto para câncer de pulmão com as respostas online. O paciente não responde tão bem quanto ele responde por telefone. Ele gosta de uma ligação telefônica, de alguém que faz sua proxa, onde ele pode dizer o que ele está sentindo, ele já tira algumas dúvidas junto. Então, a gente não conseguiu digitalizar essa parte da jornada por uma barreira de tecnologia por parte dos pacientes com câncer de pulmão. Talvez porque a gente ainda esteja com pacientes um pouquinho mais idosos, nós até analisamos isso. Então, ele prefere o contato telefônico do que o contato digital nesse momento. Eu espero que em breve isso seja ultrapassado porque a gente possa investir porque não tem como botar o humano para telefonar para todo mundo. Seria o ideal, mas infelizmente inviável. Inviável. Hoje nós temos lá cerca de 5 mil pacientes sendo acompanhados por telefone. Não tem como fazer isso. E com comentário que tem outras coisas que eu ainda acredito que a inteligência artificial e as ferramentas digitais vêm para auxiliar e deixar a gente utilizar aquilo que a gente tem de melhor, como o Dr. Zéle falou. Contato humano, a capacidade de engajar, de se conectar, de gerar de fato uma ligação que vai permitir que o outro ser humano que está falando com a gente consiga seguir o melhor caminho que está combinado. Então, hoje, por exemplo, a gente não tem grandes ferramentas de trilha dessas linhas de cuidado que gerem os alertas, por exemplo, para sinalizar qual é o melhor momento de abordagem. Tem outros modelos de LLM, os Large Language Models que podem ajudar a gente a fazer esse tipo de intervenção, mas eu queria também frisar que, por exemplo, o canal de agendamento nosso, os nossos canais digitais eles correspondem hoje só a 11% dos canais, porque a gente faz parte de uma população que é mais idosa e que eles preferem, e não é nem que não tenha acesso ao que tenha dificuldade, mas eles se sentem mais confortáveis de fazer o agendamento por isso. já foi 6%, hoje está em 11%, a gente busca aumentar essa participação, mas eu acho que o trabalho vai ser muito como o doutor Izele falou, ao longo do tempo, aculturando, educando, apoiando, entendendo que essa transformação lá vai existir, mas que se a gente tiver o portfólio correto, a gente vai passar por essa transição sem causar grandes rupturas, e para o profissional médico e para o profissional de saúde vai ser a mesma coisa, hoje pode assustar, mas não sei se eu quero, porque pode ser que eu perca o meu volume, e a gente vai ter que ter a paciência de conversar, de educar, encontrar o caminho, negociar os espaços, entender essa gestão da mudança, quem são aqueles que vão aderir inicialmente, quem são aqueles que a gente vai ter que ter um pouquinho mais de paciência, que vai ter que conversar, mas também não tenho dúvida com a doutora Gisele que é o caminho. E um aprendizado super interessante que a gente tem relacionado a isso também é que é muito difícil você fazer uma pessoa adotar alguma aplicação, normalmente a gente usa no máximo de sete a oito aplicativos no nosso celular, você adotar o nono você deixa de usar algum outro, então essas aplicações, o pulo do gato delas é o que você já usa, o que você já adota? Ah, é SMS, é WhatsApp, é só a ligação, você tem que entrar naquilo que ela já adotou e aí você tem realmente um engajamento muito alto e essas ferramentas que a gente está mencionando que a gente já tem algumas experiências, elas conseguem simular conversa de WhatsApp, de SMS, que se ela não falar lá só um robô, você vai achar que está conversando com outra pessoa e aí isso muda tudo. E eu... Posso adicionar uma coisa? Claro. E aí, junto com isso, nessas experiências que a gente teve, Gisele, até que você trouxe, a gente conseguiu realmente também evitar a internação, evitar o paciente quando ele esteve aí que o Ló já trouxe, ah, levanta a bandeirinha, essa aplicação foi muito interessante, porque a hora que era identificado, aí sim ia por um ano, a enfermeira navegadora acionava e falava, corre direto para o pronto-socorro. paciente. E aí, intervém precoce e possivelmente o desfecho durante a internação ainda que precise internar vai ser melhor. Muito melhor. Foi isso que a gente teve essa experiência, hoje já estamos no segundo ano, estamos no segundo ano desse projeto piloto e realmente faz uma diferença brutal no resultado final do paciente. Que ele vai quando ele precisa e não vai quando ele não precisa. Exato. E tem uma coisa de gestão de mudança que é uma frase que eu gosto de usar, que é, a gente não tem medo de mudar. Alguém aqui tem medo de ganhar na Mega Sena? Tem pouco. Alguém tem medo? Não? A gente tem medo da vida piorar. Então, se a gente conseguir comunicar que a mudança que está sendo feita se encaixa dentro da realidade daquele profissional, daquela profissional, daquele paciente, daquela família, talvez eles podem até ter receio, mas eles abraçam a ideia de mudar e testar. Aí a gente tem um ponto, a gente tem comunicação como sendo um grande gap dentro dos hospitais. Nós, profissionais da área da saúde, não somos muito bons em comunicação, né? Então, todos esses trabalhos que faz a Cleveland Clinic, os grandes hospitais aqui do Brasil, de melhorar a comunicação tanto entre os profissionais quanto com o paciente, eu acho que vai nos ajudar muito nisso. O paciente tem que ver valor. Ele tem que entender o que ele vai ganhar com isso. Se tem realmente um ganho para mim, pode ser que eu entre no nono aplicativo deixando lá o terceiro de fora. É isso aí. E aí construindo um outro uso de casos que seria para diagnóstico precoce, né? O DASA, ele é bastante reconhecido no mercado em relação às iniciativas que vocês estão implementando. Você pode contar um pouquinho para a gente, doutor Loja? A gente tem hoje cerca de, são mais de 40, mas como é muito vivo, mas certamente tem, que eu tenho ciência, 48 ferramentas de busca, né? São algoritmos processamento de linguagem natural que buscam dados para a gente poder intervir ou propor intervenções precoces em pacientes que estejam sob risco de alguma intervenção maior. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês. Se o paciente faz uma angiotecê de coronária e mostra uma obstrução, seja no laudo, seja na imagem, que é passível de uma análise por um profissional especializado para entender se aquilo necessita de uma intervenção precoce para evitar um dano, a gente consegue abordar o médico responsável por esse paciente para propor para ele que se ele precisa de alguma ajuda, para gerar um alerta que existe um paciente que pode ter um risco e que isso pode necessitar de alguma intervenção. Isso acontece nas doenças cerebrovasculares, nas doenças arterias coronarianas, nas doenças periféricas. A gente fez na endometriose porque entendeu que isso é um gap de cuidado na saúde da mulher e a gente vai buscar isso lá. E outras ferramentas buscam gap de rastreio, né? Então, aconteceu durante um período onde a circulação ficou mais restrita de mulheres, por exemplo, que necessitavam fazer mamografia de forma regular para rastreio de câncer de mama, deixaram de fazê-lo pela falta de acesso aos serviços de saúde. E aí a gente conseguiu identificar dentro da base de dados que existia um número considerável em torno de 30 mil mulheres que necessitavam de ter realizado aquele exame para avaliação do risco para o câncer de mama e não tinham feito. E aí a gente buscou através dos médicos dessas pacientes que eram os prestores do exame convocá-las ou alertá-los de que existia um grupo de pacientes que era elegível que não tinha feito e que talvez necessitasse fazer para evitar que depois gere uma doença e que hoje a gente sabe o câncer de mama é o câncer que mais mata as mulheres no mundo e que hoje se a gente intervir precocemente tem cura na imensa maioria dos casos. A gente evita, por exemplo, a doutora Isabel falou a respeito da neoadjuvância o quanto a gente tem também o câncer de mama é uma linha de cuidado nossa a gente tem feito acompanhamento a enfermeira navegadora a gente sabe que se a gente intervir para fazer um tumor menor do que 2 centímetros e fazer uma coronetectomia ela não vai precisar nem da neo não vai precisar nem da adjuvância não vai precisar do esvaziamento axilar não vai precisar de nenhum tipo de tratamento no pós e nem pré e o quanto isso reduz de custo de síndrome para as operadoras é uma enormidade um tratamento hoje pode girar entre 150 e 450 mil reais de um câncer de mama se a gente colocar o tratamento inteiro dependendo se ela vai gerar neoadjuvância ou só adjuvância então isso é o que de fato a gente tem buscado para intervir para a Concebente e fazer gestão de saúde e não fazer mais gestão de sinistro o que a gente faz hoje é gestão de sinistro a gente quer fazer gestão de saúde ter informação para poder gerenciar a saúde de fato genial esse ponto que você traz e um dado que me compartilharam recentemente mexeu muito comigo aqui no Brasil 90% dos cânceres de pulmão são diagnosticados no estagiamento 4 e obviamente o prognóstico é muito ruim e você pega países mais desenvolvidos nessa parte de diagnóstico como o Japão é o contrário 90% diagnóstico estagiamento 1 e 2 e obviamente a gente tem que trabalhar para o Brasil chegar lá mas o que me chamou a atenção foi que eu desconhecia era que você sair do estagiamento 1 para o estagiamento 4 são dois anos então não é um processo de 5, 10 anos que você está descuidando a sua saúde às vezes são dois anos que você é impressionante isso e tem que fazer é relativo isso dois anos é muito rápido mas pode ser muito devagar porque se a gente tiver de fato uma atuação preventiva o Japão é legal porque pelo tipo de dieta oriental que eles têm eles têm uma incidência muito maior de câncer gás que eu trabalhei quando eu era médico eu trabalhei com câncer gás durante bastante tempo e no Japão lá eles têm vans que você faz endoscopia numa van você passou do lado ali se você está em dieta 0 se você é elegível eles fazem busca ativa de tomar gás precoce porque tomar gás precoce você faz hoje tratamento por endoscopia mesmo mucosectomia dependendo do estado que você faz e essa atuação preventiva é o que a gente tem buscado e no câncer de pulmão acho que existiu um período onde a gente precisou fazer mais avaliação da condição pulmonar dos pacientes que mostrou a quantidade de nódulos que foram achados a gente achou muito mais nódulos no pulmão do que achava antes quando não necessitava por conta de doenças que passaram a ser prevalentes no nosso meio de fazer a imagem pulmonar então hoje não é incomum a gente encontrar claro que eu pelo menos não tenho informação mas precisa o estudo de validade de custo-benefício dessas intervenções porque a imagem pulmonar hoje ela não é risória nem no risco que expõe o paciente a radiação e nem o custo dela mas fato é que a gente hoje tem um diagnóstico muito maior esse número Fabrício eu acredito muito que ele vai começar a mudar eu não tinha essa informação de 90% do estado de 4 mas eu acredito que a gente vai começar a ver números diferentes da mesma forma que a gente fez da endometriose que o tempo entre o sintoma e o diagnóstico mudou porque a gente abriu a porta para fazer diagnóstico pode ser que aí a gente veja esse número mudando ao longo do tempo e esse número que eu tenho é de 2018 que fica na minha cabeça se Deus quiser já está bem mais baixo com iniciativas como vocês estão implementando sabe que a gente está fazendo uma linha de cuidado para o paciente da unidade básica de saúde do sistema único de saúde porque não é recomendado não há na verdade cobertura pelo SUS para a realização da tomografia de baixa dose para rastreio populacional então nós randomizamos 40 unidades básicas 40 unidades básicas de saúde 20 delas com cuidado convencional que é realmente aguardar o tempo pela solicitação dos exames fazer o A e X e etc e nas outras 20 unidades todo paciente elegível então são aqueles pacientes que fumaram mais de 20 anos tem mais de 50 anos de idade e tem mais de 20 maços dia a gente está fazendo tomo de baixa dose e aí nós já identificamos alguns poucos mas já identificamos alguns casos de câncer de pulmão e estágio precoce e agora a gente está fazendo a metodologia do TDBC para ver o custo do tratamento desse paciente que identificou a imagem precocemente contra aquele que seguiu naquele tratamento convencional que foi para o posto de saúde ficou numa fila de espera fez um raio X depois pediu uma tomo de baixa dose então através de uma ligação telefônica para esses pacientes identificando quem fumou por 20 anos 20 maços dia ou mais a gente conseguiu então achar a população alvo e vai terminar tentando fazer alguma recomendação do ponto de vista de saúde pública a intenção é essa é mostrar a nossa hipótese é de que lá no final desse estudo a gente vai provar que fazer a intervenção precoce foi mais custo efetivo para o sistema eu acho que isso é fundamental e pensar em linha de cuidado são iniciativas que vão resgatar um paciente que está completamente perdido na sua jornada e colocar ele dentro de uma linha de cuidado num momento mais precoce para melhorar o prognóstico daquele paciente pessoal eu estou adorando o nosso bate-papo aqui mas ele já está chegando ao fim e aí para a gente poder concluir queria pedir para vocês trazerem uma reflexão para quem está nos ouvindo de que aquela instituição que quer começar a organizar uma linha de cuidado qual que é a dica que vocês dão para eles então queria começar com a doutora Gisele Bom primeiro eu quero fazer um agradecimento mais uma vez dizendo que foi um prazer imenso compartilhar com vocês ouvir esse case também da dada acho que a gente tem muito a aprender um com os outros a gente tem muitos pontos que a gente já sabe que não funcionam e pode compartilhar a gente aprende mais nos erros do que nos acertos e dizer que não é simples não, não é mas a gente tem que começar porque é o futuro se a gente está falando em geração de valor em saúde e a gente está falando em desfecho que importa para o paciente em redução de custos a linha de cuidado e esse mapeamento ele é determinante então hoje nós estamos trabalhando e eu recomendo fortemente inclusive se alguém quiser conhecer o trabalho é um trabalho bacana onde a gente faz o mapeamento da jornada o desenho da cadeia de valor e a mensuração desses desfechos e aqui para mim uma dica é ache um líder médico que esteja afim que seja uma liderança forte na sua instituição porque ajuda muito não só do ponto de vista clínico mas do ponto de vista de engajamento e várias pesquisas já mostram isso que quando a gente tem alguém que participa da construção de um processo a chance desse processo dar certo é muito maior do que quando eles simplesmente recebem algo para fazer depois então é muito diferente eu chegar no serviço de oncologia e dizer está aqui o protocolo está aqui a linha de cuidado siga e eu dizer vamos construir juntos numa reunião qual é a sua opinião o que pode melhorar o que a gente está fazendo certo o que não está fazendo então acho que a minha provocação é encontre um líder engajado um líder médico que queira fazer parte disso e é o futuro a gente tem que fazer eu espero que a gente possa voltar aqui e que eu possa contar para vocês que estamos já com tanta tecnologia embarcada também que é um desejo muito grande nosso agora cocriação né cocriação cocriação aproveita e já embala aí queria agradecer também Fabrício muito obrigado para mim é um super prazer a gente estar aqui trocando essa ideia é a minha dica não é uma dica na verdade eu vou fazer um convite é meu convite é faça a gente vai ter uma porção de motivo para não fazer a linha de cuidado a gente toda instituição vai ter certamente muito mais motivos para não fazer uma linha de cuidado do que para fazer porque dá trabalho porque é mudança porque pode mudar a forma que a gente faz pode alterar o volume pode gerar desconforto mas certamente a gente só vai aprender e só vai mudar o jogo se a gente se dispuser a fazer cada instituição acho que pode encontrar qual o seu nicho qual a sua realidade qual é o ponto mas certamente fazer é o principal caminho né a gente acho que na saúde não tem mais como a gente só ficar discutindo a gente só ficar estudando eu acho que a gente precisa executar a gente fazer a gente botar em prática errar acertar errar acertar e achar os caminhos a partir dessa dessa execução então esse é o meu convite assim quem tiver curioso já me coloca à disposição se alguém quiser trocar alguma ideia mas fazer é o caminho adorei né bom fazer então e você Silvio bom para finalizar eu fico feliz que tanto Gisele quanto Loja de Ero aqui né nós temos desenvolvido iniciativas super interessantes né super legais como eles puderam colocar e o que eu penso eu penso assim a Gisele trouxe um pouco da parte da traga o médico que esteja afim de fazer o Loja falou façam e eu acredito também o fato de você ter a liderança de uma instituição comprando a ideia é muito importante acho que nós tivemos sucesso fazendo com a Santa Casa de Porto Alegre com o Cristal Vondagama porque esses líderes que estão aqui compraram a ideia e resolveram fazer resolveram convencer uma liderança médica a trabalhar então em prol da linha de cuidado em prol da saúde baseada em valor a literatura é vasta hoje em qualquer site de busca na internet consegue encontrar referências de saúde baseada em valor referências de linha de cuidado e aí o ponto é como eu consigo engajar as pessoas corretas seja liderança de hospitais seja equipe médica seja equipe operacional que está ali no dia a dia então esse é o ponto engajar tanto a liderança quanto as de mais pessoas é chave para o sucesso de qualquer iniciativa assim Excelente Silvio e pessoal como vocês puderam acompanhar linha de cuidado é fundamental para a gente poder ajudar a resolver os desafios da sustentabilidade do sistema de saúde no nosso país mas mais do que isso ajudar pacientes a fazerem melhores escolhas em relação a sua saúde entenderem diagnósticos de enfermidades que eles possam estar sofrendo de maneira precoce e sem dúvida alguma vocês sabem que eu sou entusiasta de saúde baseada em valor e o momento é agora a gente precisa começar a fazer linha de cuidados é o caminho e o convite é esse vamos começar a buscar construir essas linhas de cuidados nas áreas que vocês atuam porque eu não tenho dúvida alguma que os nossos pacientes nosso sistema de saúde precisam muito um grande abraço a todos e aí Legenda por Sônia Ruberti